Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por obediência à Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que preza em o servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a revolução no Brasil contra Portugal. E Portugal atualmente não tem recursos para subjulgar um levante que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal. A vingança das cortes, que direi até a deserdação, que dizem já estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do Senhor, Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação, que eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que sua esposa deseja a sua felicidade. E ela lhe diz, em carta que com esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações de obediência às despóticas cortes portuguesas, que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique! É o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra, tão querida do seu Real Pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes, nesta terra que tanto estima a Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. Arrancando a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, Pedro atirou-a no chão, dizendo, Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. O príncipe ergueu a espada no que foi seguido pelos militares. Os paisanos tiraram o chapéu e Dom Pedro disse, Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em dia.